...vídeo que eu vou te ensinar exatamente como você vai fazer isso. Pô, você não aparece muito aqui, pela dor, você não vê, ele é, porque pra gente, às vezes bate uma saudade, bate uma falta, me deu a impressão que ele é concluído que não faz bem. E assim, não se explicita isso, mas é recorrente. Muitos jogadores que param por circunstâncias, vamos dizer assim, interrompidos de alguma forma, e eu boto na primeira pessoa que também aconteceu comigo quando eu parei mais cedo, por questões de família. Voltar ao Maracanã ou ao estádio, pra mim foi uma coisa muito difícil. Pachuca? Não consegui voltar até quando eu acertei lá no esporte interativo na época e fui fazer um Fortaleza e Ceará, Copa do Nordeste, tive que entrar logo no Castelão, que foi junto com o título de 2006 da Copa do Brasil, que eu estava no banco, mas estava no Maracanã jogando pelo Flamengo, foi meu título cearense. Então pra mim foi muito difícil, eu lembro que o André Henning me chamou, eu chorei, me chamou no canto, conversou comigo, aliás um beijo pro André, amigaço que eu fiz no meio do lado de cá. Mas eu senti o Adriano no início, ele fala, ele passa aqui meio que batido, porque ele estava andando, ele fala, é, voltar às vezes é complicado, dá uma saudade, mas é isso aí. E o Adriano acho que se encaixa, como tantos outros, nesse perfil, uma carreira se rompida precocemente, mas que deixou muita saudade. Dez anos depois de Adriano Imperador, o Flamengo tem Bruno Henrique e Gabigol. Claro que eles não estão sozinhos, eles estão muito bem acompanhados. Mas é uma dupla que começa a fazer uma história marcante no Flamengo, hein, PDC? Demais, assim, pela característica da maneira que o Jorge Jesus está escalando, né, os dois como atacantes de mobilidade, pela capacidade de um complementar o outro, porque o Gabriel tem 24 gols no ano. Fiquei confuso com 24, 23 por causa do gol do Vasco, né? Foi dado pra ele, né? Então ele tem 24 mesmo. 24 e 35 jogos, né? E o Bruno, 18, é isso? E o Bruno tem 18, foi 19, mas são 13 que ele fez ponto, ou seja, gol de 1x0, 1x1, 2x1, é muito gol decisivo. Há muito tempo o Flamengo não tinha uma dupla, porque no futebol brasileiro há muito tempo não tem uma dupla de ataque, de tabelinha, né? A última no Flamengo foi Petty e Adriano? Que não era uma dupla, quer dizer, era uma dupla. Um era meia e o outro atacante. Porque aquele Flamengo jogava num 4, 2, 3, 1, com o Williams, que era um terceiro volante, que abria pra direita pra marcar lateral e fechava com o terceiro homem, o Zé Roberto do lado esquerdo, que enfiava com o segundo atacante, e o Petkovic que organizava. No fundo, no fundo, Adriano era o atacante isolado. Hoje o Gabriel e o Bruno Henrique são de fato uma dupla. Se tivesse uma dupla nesse início era o Sheik, né? Nesse início de 2009 era o Sheik com ele. Que na reta de chegada não era mais colar. Não, não era mais. Ela saiu no primeiro ponto do campeonato. Ela saiu no primeiro ponto. Ela saiu no primeiro ponto. Ela saiu no primeiro ponto. E no ano seguinte, no Fluminense... Aí depois vinha o Wagner Love pra 2010, né? O Fred era centroavante e o Emerson era ponto esquerda naquele Fluminense de 2010, que foi campeão brasileiro. Em cima do Guarani, que foi o gol do Sheik. Então, o fato de ser uma dupla já é novidade no futebol brasileiro dos últimos 10 anos. Porque não tem tido dupla, tem tido um atacante fixo. É verdade. A gente colocou ali no GC, inclusive, o nosso Mica Doido colocou ali. É claro que o Flamengo tem um grande elenco e está mostrando na prática. Olha o passe do Gerson pro Bruno Henrique. Esse passe do Gerson para o primeiro gol do Bruno Henrique foi um deboche de inteligência, de capacidade de ler o jogo rápido. Muita gente destacou o passe do Everton Ribeiro, que foi muito bom. Mas a inteligência do Gerson, em um tapa, pra deixar o companheiro na cara do gol e clarear tudo pra fazer o gol e ainda se preocupar pra ver se ele tava atrás da linha da bola no impedimento, foi algo que chamou a atenção. Então, além de BH e Gabigol, Rodrigo Mano, o Flamengo realmente está mostrando que tem muitos recursos em volta dessa dupla que está fazendo história. Ontem eu participei do Giro, do Giro Fox, e a enquete era qual jogador vai decidir a partida. Tinha alguns jogadores do Flamengo e alguns jogadores do Inter. Eu votei no Bruno Henrique. A maior parte das pessoas votou no Arrascaeta, que ontem fez o primeiro tempo discreto, acabou sendo substituído. Entrou o Gerson, que, desde que chegou o Flamengo, ele não chegou com a pompa que chegou o Vitinho, por exemplo. Não teve aquela festa. Aqui no Rio de Janeiro eu vi muito tricolor, meio até dando risada do flamenguista. E vocês não sabem o que estão comprando. Tipo assim, compraram um bonde. Tipo, o Gerson é uma roubada. É mais um cara que vocês estão torrando dinheiro que não vai dar nada. E o Gerson, rapidamente, já provou o contrário. Só que eu vou fazer um capítulo especial do Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique não tem o marketing, a pompa, a visibilidade do Gabigol. Então o Gabigol é o tipo de cara que chegou, né, de forma estrelada. Mas ele já tá na seleção, o Bruno Henrique. É, então. Mas assim... E o Tite tava lá ontem, olhando o jogo. Eu vou tentar falar aqui de um jeito que as pessoas possam me entender pra não... Eu lembro quando o Flamengo contratou o Marcelo Cirino. Sim. Que era um jogador, pra mim, é um jogador com algumas características de Bruno Henrique. Sim, são parecidos, é verdade. Porque, assim, em tese é um atacante sensacional. Porque o cara tem velocidade, o cara tem posição física, sabe proteger a bola, utilizar o corpo, trombar, é o tipo de atacante que incomoda o zagueiro. O cara tem bom poder de finalização, chute forte, o cara vai de cabeça. É aquele cara que você fala assim, pô, é completo, o Cristiano Ronaldo, é Pelé, é perna direita, é perna esquerda, cabeça. É aquele atacante que, não vou dizer que beira a perfeição, mas que é capaz de incomodar a defesa de adversário de qualquer jeito. O Cirino, quando chegou e foi contratado pelo Flamengo, a expectativa era um pouco essa. Poxa, o cara é um cavalo, o cara é um avião. Acho que as pessoas estão tentando entender o que eu tô falando. Não tem certeza que o Marcelo Cirino era um fenomenal e que o Bruno Henrique é o Pelé, é o Cristiano Ronaldo. Mas é o tipo de atacante que é cheio de virtudes. Explosão, velocidade, arranque, improviso, cabeceio. E ontem teve dois detalhes, a gente tava falando aqui, o PVC e o João, no cafezinho ali do corredor. O famoso cafezinho. A frase que o PVC sabe que é um autor e eu escuto o de vestiário, que é quem pede tem preferência, quem desloca recebe. Nos dois gols, antes até do passe do Gerson, né, que o João citou, a movimentação em diagonal, e o giro de corpo dele, tipo o NBA, que o cara protege e gira, e depois no passe do Gabigol, que não foi um passe monumental e que o Bruno cria a situação de gol pela movimentação por dentro e pelo giro. Então o Bruno, de fato, tá num momento muito bom. O cara que eu poderia fazer um pouco isso é o Luiz Fabiano no auge dele, no São Paulo e na seleção, que era um atacante, que às vezes em esquema sozinho, em times limitados e sozinho, é um cara que brigava com a zaga, chutava de direita, de esquerda, de primeira, cabeceava. Só que ele tinha pavio curto, vira e mexe, meio Felipe Melo. Não tinha a qualidade de gols decisivos que o Bruno Henrique tem. Então, aliás, aí a pergunta hoje, no meu participante do giro de novo era, quem é o melhor jogador brasileiro em atividade? E eu fiz um paralelo com o Dudu, que muita gente, por conta do Brasil do ano passado, sobretudo, põe o Dudu. O Dudu tem uma... Existe uma crítica, inclusive, de alguns palmeirenses sobre o Dudu, de que ele, em jogos decisivos, ele afina. Não só porque ele não bate pênalti, em duas eliminações recentes do Palmeiras, não bate pênalti, mas que nos jogos mais cascudos, aí o cara, pô, mas o ano passado, Flamengo e Palmeiras, ele fez o gol do 1x1, tal, ponto corrido, um jogo importante, decisivo e tal. Mas você sente, assim, nesses jogos mais agudos, por exemplo, ontem, né, anteontem, aliás, né, Palmeiras e Grêmio. Aí você espera, pô, aquele gol, é o cara que vai fazer o gol que vai decidir. Na Copa do Brasil ele foi bem, contra o Santos, em 2015. Mas o Bruno Henrique tem mais essa cara, esse perfil, aparentemente, do que o Dudu, de ser o cara decisivo. O Bruno Henrique é mais decisivo do que o Dudu. Então, e é o que tá se avizinhando, a gente vai, tudo indica, a gente vai ter um Palmeiras e Flamengo, possivelmente o maior Palmeiras e Flamengo da história, semifinal de Libertadores da América, e aí vai ter exatamente esse embate. A gente vai ver Bruno Henrique e Dudu. E o Dudu, o Bruno Henrique é o oposto do que você, ele falou do controle emocional, né. O Dudu, ele é meio Felipe Melo, às vezes, meio acelera, briga, foge do controle. O Dudu é mais sominha, o Bruno Henrique é mais solidário. É Vasco, é Madureira, é... Volta, o Bruno Henrique tá com o mesmo carinho. Aí vai pra entrevista, é porque eu sou um cara muito tranquilo. E essa sobriedade, de fato, ajuda, porque parece que não sente que é pesado. Se você pegar os números dos dois, os dois dão muitas assistências. O Dudu muito, porque ele é um homem de bola parada. Bate escanteio, bota de fato lateral, joga na área, alguém toca de cabeça lá, gol, vai contando assistência pra ele. O Bruno Henrique, em campo, com a bola rolando, ele parece, pra mim, às vezes, mais perigoso e mais solidário. Tanto que ele casa bem, pega um Gabigol, que é... Ele deu um gol, que era pra, talvez, sei lá, de vez, a classificação, pro Gabigol, o Gabigol furou a bola. É. Sem goleiro, uma pequena área. Eles têm um entusiasmamento despertador. Então, pra mim, o Bruno Henrique foi o Marcelo Cirino que deu certo. Porque o Marcelo Cirino, com toda a expectativa que chegou... Interessante. Acho que o torcedor do Flamengo via... Pô, esse cara, cara, é tudo de bom. Só tem virtude, qualidade, é um atacante assustador pro adversário. E o Bruno Henrique, talvez tenha chegado pro Flamengo, num momento muito favorável. Ele, no Santos, ele fazia chover. A temporada retrasada... Antes, ele teve uma temporada que ele foi muito prejudicado pela lesão no olho que ele teve. Mas a anterior, era o Vanderlei fechando o gol no Santos, e o Bruno Henrique disparado o melhor jogador de linha. Esses números aqui, dos 84 gols do Flamengo, em 2019, essa dupla, Bruno Henrique e Gabigol, fizeram a metade. São 42, né? 24 do Gabriel, 18 do Bruno Henrique, fora. 8 assistências do Bruno Henrique, que você citou agora, e 6 do Gabriel. 10 assistências do Bruno Henrique. Ele é o segundo jogador nesse quesito. No Brasil, o Gabigol, primeiro, com 30, 24 gols e 6 assistências, e o Bruno Henrique, 18 e 10. De gols, metade, fora as assistências. Então, outra coisa, o Dudu não tem a imposição física. O Dudu tem suas virtudes, suas qualidades, mas até nisso. Então, é aquele atacante que... Você está estabelecendo um duelo, Fox, aqui, já antecipadamente, entre Dudu e Bruno Henrique. Boa, e já estou meleitando. Nesse momento, até pela questão física, pela questão decisiva, o Bruno Henrique é o cara do momento. E aí você fala, poxa, quanto tempo as pessoas esperavam o Tite convocar o Dudu do Palmeiras? Eu até acho que ele merecia em algumas oportunidades. Ele foi convocado. Exatamente quando foi o destaque do segundo turno, o campeão brasileiro, tal. Mas o momento é do Bruno Henrique. Perfeito. Vamos falar, além de Bruno Henrique e Gabigol, o Flamengo tem vários jogadores importantes. Temos o Jorge Jesus, que cada vez mais vai consolidando o seu trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal